Música Na elaboração desta cozinha nós temos aqui um espaço livre que tem 820mm e temos ao lado um outro móvel que mede 900mm Vamos partir do princípio que eu queria colocar ao lado um do outro dois móveis exatamente com a mesma dimensão Portanto eu tenho um móvel 900mm e só me sobrou um espaço de 820mm Então o que é que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que fazer uma conta de calcular Portanto ia pegar aqui na máquina de calcular e ia somar 900mm a 820mm E dividir por 2 para obter 860mm Portanto na realidade eu vou querer dois módulos de 860mm Como é que eu agora vou fazer para tornar este módulo mais pequeno? Eu vou clicar nele no botão direito do rato Vou fazer alterar dimensões E aparece-me logo aqui um quadro onde eu tenho as dimensões atuais deste módulo Portanto ele tem uma largura de 900mm, uma profundidade de 580mm e uma altura de 720mm Portanto e depois tenho aqui uma opção que diz manter a proporção Portanto se eu quiser alterar Alterando um valor destes que aqui está Ele altera os outros dois na mesma proporção Portanto o que não é aquilo que eu pretendo Portanto aquilo que eu pretendo é alterar a largura deste módulo Para ele ter 860mm Mas se eu simplesmente alterar a dimensão Faço ok Reparem o que é que vai acontecer Ele vai-me diminuir o módulo para o lado de cá Ou seja, originou uma folga daquele lado Isto não é grave porque eu agora podia carregar no botão direito do rato Clicar em mover livre E colocá-lo no devido lugar Mas é possível alterar a dimensão Mantendo o módulo exatamente no lugar onde ele devia estar Vamos fazer isso Vamos clicar no botão direito do rato E vamos selecionar Alterar dimensões Na caixa de algo que aqui aparece Portanto eu alterava então a dimensão dele para 860mm em vez de 900mm Só que se repararem eu tenho aqui uma opção que diz base E se olharem para o móvel Ele aparece-me aqui uma linha vermelha E diz-me aqui a dada altura esquerda Ou seja, ele diz-me aqui que o lado esquerdo está fixo Se eu clicar aqui e puser o lado direito fixo E agora fizer ok Ele vai-me considerar o lado direito como a referência E a partir deste momento ele não diminui daquele lado Mas diminui deste e deste módulo Já obtenho o móvel tal como eu pretendia Se eu agora quiser criar outro módulo que é que está exatamente igual a este Eu não tenho que procurar aqui pela pasta Ver qual é o tipo de módulo que eu pretendo Basta-me clicar no botão direito do rato E fazer copiar E indicar local onde eu quero colocar Que será aqui E tenho então duas cópias do mesmo módulo Exatamente com as mesmas dimensões Tchau 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 Tchau